não parar, não precipitar e não retroceder, então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar, nunca, nunca na sua porca vida e aí pessoal do canal, tranquilo? então inscreva-se no canal, ajude a gente a continuar aqui no youtube seja membro, participe pelo apoio coletivo ou nossa vaquinha a gente quer continuar aqui e também nas outras mídias sociais, no youtube, no telegram e no instagram sempre trazendo informação e o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todos os brasileiros muito obrigado aí a todos vocês, fiquem com a gente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade tamo junto por um Brasil melhor, valeu! a visão que o Harry Prosh apresenta aí é muito parecida com aquela que o C.S. Lewis apresenta no seu livro The Discarded Image o ponto de partida dele é o seguinte, a cosmovisão medieval foi derrubada pela ciência moderna mas nós ainda encontramos nela algum valor de tipo estético ou psicológico ela nos satisfaz esteticamente de algum modo, como os contos de fada nos satisfazem nós sabemos que os contos de fada não são verdadeiros no sentido fático da coisa mas algo eles nos dão então a primeira coisa que nós observamos aí é a separação radical entre o elemento cognitivo e o elemento estético existe por um lado, vamos dizer, a verdade dos fatos tal como a ciência os escreve e por outro lado existe o universo dos símbolos, das imagens, dos sentimentos humanos, etc, etc, etc e evidentemente a cosmovisão medieval expulsa do domínio científico cognitivo sobrevive como um valor estético esta concepção, vamos dizer, ela permanece viva durante pelo menos quatro séculos então, num primeiro momento, é claro que a cosmovisão medieval foi toda jogada fora foi achincalhada, por assim dizer, esquecida, jogada no lixo mas depois apareceram os restauradores do seu valor, pelo menos estético ou psicológico quer dizer, nós encontramos algum conforto naquela imagem, como encontramos nos contos de fada então, essa separação radical do estético e do cognitivo ela corresponde exatamente, milimetricamente a distinção que foi feita inicialmente, acho que em parte foi por Newton, por Bacon, etc, etc entre os aspectos primários e secundários das coisas físicas então, os aspectos primários são aqueles que podem ser medidos como, por exemplo, o peso, a extensão, etc, etc e o resto é chamado secundário, por quê? porque são aspectos que não estão nas coisas mesmas, mas dependem da relação deles com o ser humano como, por exemplo, o gosto, a cor, etc, etc então, o mundo todo é dividido entre os aspectos objetivos e os subjetivos só que acontece o seguinte aí, o que é definido como objetivo é aquilo que pode ser medido e quem mede? é o próprio ser humano medir é você comparar uma coisa com a outra então, como que você pode dizer vamos dizer que a extensão e o peso de uma coisa estão nela mesma nós sabemos, por exemplo, que o peso de um elemento qualquer está na cara, a própria ciência moderna depende de milhões de fatores a gravidade, o atrito, etc, etc, etc portanto, é por uma série de medições convencionais que o ser humano determina aquela medida então, medida vem do quê? mensurar mente então, a medida é uma atividade da mente então, como é que nós podemos dizer que os aspectos mais objetivos mais independentes do homem são justamente aqueles que a mente humana apreende ali e determinar como subjetivos aqueles aspectos que não falam à mente humana mas ao corpo humano então, por exemplo o gosto de uma coisa não é algo que eu medique pela minha mente eu determinei lá mas algo que o meu corpo capta então, aí você teve já uma curiosa inversão da realidade os aspectos mais subjetivos mais dependentes de uma atividade da mente humana são tidos como os mais objetivos e aqueles que falam diretamente ao corpo humano são subjetivos é claro que isso é uma inversão total mas essa divisão do estético e do cognitivo dos aspectos primários e secundários ela vai se consolidando ao longo dos tempos e se torna um dos elementos fundamentais da ideologia burguesa o mundo do burguês é um mundo de dualismos não é isso? então o Max Weber vai chamar isso o desencantamento do mundo quer dizer todos aqueles aspectos que falavam a imaginação humana são exorcizados pela ciência moderna e sobra apenas um mundo vazio feito de puras matérias mensuráveis está certo? e dentro deste mundo vamos dizer anônimo, impessoal puramente maquinal e continuam existindo as aspirações humanas os desejos humanos que vão se expressar então na cultura como objetos estéticos religiosos etc, etc isso é característico do mundo burguês a distinção vamos dizer o abismo entre real e ideal que justamente o marxismo tentará superar através da noção da praxis onde essa noção de ideal é particularmente repulsiva para o marxista porque ele não considera que o socialismo seja um ideal ele considera que o socialismo é a própria natureza do processo que está se desenrolando materialmente dentro dele e se ele deseja aquilo e se ele aspira aquilo ele não está aspirando a um ideal mas a uma realidade superou que já está em gestação a tentativa marxista de superar este dualismo burguês ela fracassa porque ela tem ela própria uma raiz materialista se você já determinou que a matéria é o elemento fundamental da realidade você já caiu dentro do dualismo burguês e por mais que você esperneie contra ele você ainda é filho dele então é claro que isso aí não basta nós temos que fazer uma crítica muito mais aprofundada da revolução científica e sobretudo não da revolução científica mas de contestar a descoberta científica mas de refazer a sua história contar a coisa como ela efetivamente se passou quer dizer nós sabemos que o número de falsificações históricas ali factuais é muito grande toda a imagem criada de Newton nós sabemos que é uma imagem 100% falsa porque Newton era sobretudo um alquimista e um teólogo isso que ele era e a contribuição que ele fez à ciência física era no entender dele a parte mínima ele descobriu toda a lei da gravitação universal para botar dentro de um argumento teológico total no qual ele desenvolvia uma teologia antitrinitária e desenvolvia uma espécie de teologia da unidade absoluta parecida de certo modo com a unidade absoluta islâmica então ele negava a trindade e falava vamos dizer de uma unidade absoluta era um argumento teológico no fim das contas ninguém se interessou por isso esqueceram e criaram a imagem do Newton como se ele fosse um cientista laboratório do século XX esse é totalmente falso inúmeros mitos se formaram nessa época o mito da inquisição é um deles o mito das perseguições horríveis sofridas por Galileu e assim por diante mas vamos dizer esses mitos factuais eles são só aspectos menores que vão compor uma imagem total e essa imagem total ela se consolida ali vamos dizer no dualismo burguês sem sombra de dúvida agora nós temos que perguntar o seguinte existe alguma percepção estética possível sem valor cognitivo como é que é isso se eu separo o estético do cognitivo não há nada dentro do estético é tudo imaginação mas o que eu imagino é real ou irreal? por exemplo vamos supor que você está pensando em uma bela mulher e tendo sonhos românticos e fantasias eróticas em torno dessa mulher muito bem imagine ao mesmo tempo que essa mulher não existe acabou sua fantasia ou seja o poder da fantasia depende de que você acredite nela ou pelo menos como dirá o Colerich suspenda a descrença ou seja durante aquele tempo você vai acreditar que aquilo é real e se você acredita que aquilo é real sempre é legítimo a pergunta mas é real mesmo ou é só uma invenção então não tem jeito de você escapar da pergunta cognitiva da pergunta sobre a realidade objetiva quando você está lidando na dimensão estética a separação é materialmente impossível não é isso? então se você pegar a mais bela fantasia do mundo se você quando está contemplando e disser tudo mentira o belo se transfigura no horrível porque é o engano total não é isso? é como se fosse aquilo que era vamos dizer uma visão divina se torna uma um ardil demoníaco como o o gênio mal de de Descartes o diabo inventou tudo isto o universo as estrelas só para me enganar qual é? algum problema aí? então isso quer dizer que o ponto de partida fundamental da mentalidade moderna é absolutamente inviável ter alguma coisa errada nele e não adianta você querer recuperar na esfera do estético aquilo que você jogou na lata de lixo cognitiva ou seja se esta visão medieval nada tem de verdadeiro no sentido científico o valor estético dela é uma piada demoníaca não tem como escapar disso aqui então então isso significa o seguinte se nós transpomos toda essa cosmovisão medieval para uma linguagem imaginativa e poética e passamos a entendê-la nesta clave então é preciso que deste elemento imaginativo e poético você consiga localizar e abstrair os elementos cognitivos ou seja as verdades que isto transmite então como evidentemente este legado estético contém junto consigo um legado cognitivo absolutamente inegável então para rejeitá-lo foi necessário falsificá-lo então quer dizer este processo que ele está descrevendo nunca aconteceu nunca houve isso a cosmovisão medieval ser derrubada destruída e continuar existindo apenas como valor estético isto nunca aconteceu aconteceu o seguinte que a cosmovisão medieval foi simplesmente esquecida ela o pessoal largou isso de lado tanto que você vai ver pegue algum dos autores modernos do século 16 17 que examine em profundidade a filosofia escolar que acontece eu procurei não tem nenhum fez isso ao contrário alguns aproveitaram elementos o próprio Descartes utiliza elementos da filosofia escolar que ele não contesta ele não discute aquilo então outros então como Bacon Bacon era uma ignorância enciclopédica um negócio incrível vocês leem o livro do José de Mestre sobre o Bacon e falam não sobra pedra sobre pedra o cara era um idiota completo um charlatão mesmo construído que inclusive inventam um método científico absolutamente inviável impraticável que ninguém jamais usou porque não dá para usar e é tido como pioneiro da ciência eu digo bom então você me mostra alguma investigação científica feita de acordo com os canos de Bacon não existe então isso quer dizer a visão a cosmovisão medieval ela foi em parte esquecida em parte falsificada para fins de glorificação de uma nova época isso é normal de acontecer sempre que você parece uma novidade você dirá eu sou o primeirão tudo que veio antes de mim é besteira isso o pessoal do século 16 e 17 fez isso depois o iluminismo fez de novo e o o romantismo fez de novo o marxismo fez de novo e assim por diante só que nós não estamos interessados nós não somos porta-vozes dessas revoluções nós não estamos fazendo propaganda de nada nós estamos querendo entender como dizia o Réopoldo von Rank como as coisas efetivamente se passaram e nesse sentido você vê que algumas mentiras fundamentais não sobre este ou aquele fato mas sobre a cosmovisão em geral se impregnaram de tal modo na visão moderna que é quase difícil é quase impossível você removê-la um deles é o negócio da revolução copernicana que na cosmovisão medieval o homem estava no centro no topo da realidade e que a revolução copernicana o tirou de lá e o jogou no fundo do poço antes ele era o senhor da criação agora ele é apenas uma formiguinha um átomo solto no espaço etc etc bom isso é exatamente isso é inversão total da realidade porque é só você examinar qualquer mapa cosmográfico medieval que na verdade não era pura cosmografia sem cosmologia depois eu explico a diferença a terra ela está colocada sempre no ponto mais baixo do cosmos a posição do homem no cosmos não é dignificante de maneira alguma porque você tem em cima o impírio a morade de Deus depois você tem a esfera dos anjos depois você tem a esfera das estrelas fixas depois você tem as várias esferas planetárias pá 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 daí você tem a lua e daí você tem a esfera sublunar que é onde nós estamos abaixo disso só tem um treco o inferno então como é que você vai dizer que Copérnico destronou o homem o que aconteceu foi exatamente o oposto porque tão logo surge essa concepção científica moderna Descartes vai fazer toda a construção do cosmos depender do ego humano o ego humano se transforma no supremo juiz e medida de todas as coisas depois com Kant tanta coisa vai se agravar nós nem sabemos sequer se o universo existe nós só temos certeza de uma coisa todos nós o enxergamos mais ou menos da mesma maneira porque nós temos a mesma estrutura cognitiva nós temos as mesmas categorias do entendimento e as mesmas categorias da percepção então tudo o que existe é o universo humano o universo da cultura começa passa a ser o centro de toda a realidade e o universo físico é apenas uma imagem que nós temos é um elemento da nossa cultura então o processo histórico é exatamente o inverso do que as pessoas dizem quando você chega a ter a mentalidade revolucionária em sentido estrito que é toda ela baseada em inversões e aparentemente ninguém se dá conta disso e todo mundo está achando as inversões inteiramente normais isso não poderia acontecer jamais se desde a origem da modernidade não tivesse se consagrado várias inversões deste tipo está certo então a redução do estético ao puramente subjetivo está certo e a consagração dos elementos matematizáveis como se fossem eles a realidade física é uma inversão monstruosa é isso é o que o Wolfgang Schmitt vai chamar a bifurcação está certo então isso quer dizer que nós jamais poderemos estar em condição de entender verdadeiramente a mentalidade revolucionária se não nos levarmos da mentalidade burguesa que se origina justamente na revolução científica moderna e depois se consagra no iluminismo depois se agrava no romantismo porque o romantismo voltando-se contra esta ideia de uma objetividade puramente matematizável ele vai consagrar os sentimentos humanos como se fosse o topo da realidade então ele não sai da mentalidade burguesa ele ainda está prisioneiro dela e o que nós vamos fazer nós vamos também existe os caras que querem voltar à idade média entendeu voltar à idade média para que para depois ter outro renascimento outra reforma protestante outra revolução outro iluminismo outra revolução francesa outra revolução russa chega aqui exatamente onde nós estamos isso é tudo absurdo e isto vem vamos dizer do desejo do sujeito se opor em termos de valores axiologicamente tenta alguma coisa em vez de tentar compreendê-la primeiro sempre que você coloca o bem e o mal acima do verdadeiro e falso você já começou errando começou falsificando tudo então o que você é a favor do que? bom em primeiro lugar eu sou a favor da verdade conhecer a verdade de qualquer maneira e por todos os meios possíveis sem jogar nada fora e aí sim a medida que você começa a compreender o processo bom você já inaugurou uma nova época que absorve as anteriores e pega os valores positivos de tudo que foi sendo deixado pelo caminho chegando aquela proposta do Mário Ferreiro dos Santos vamos dizer o sistema integral das positividades adquiridas pela filosofia ao longo dos tempos e esse deve ser o nosso o nosso objetivo não não que este sistema vá resolver todos os problemas é óbvio que não porém nós nos libertaremos de todas essas antinomias de todas essas oposições estáticas todo esse confronto estático moderno quando você vai ver todo o pensamento liberal economia liberal economia austríaca Hayek Mises etc tudo sai pensamento burguês não sai da esfera do pensamento burguês e nós só conseguiremos vamos dizer um pouco de objetividade efetiva na medida em que nós conseguimos transcender a ideologia as ideologias de classe quem pode transcender as ideologias de classe é o que eu disse no outro curso da ética da política e cultura no Brasil é o ponto de vista do bastardo como dizia o Jean-Paul Sartre só que o Jean-Paul Sartre só proclamou da boca para fora ele nunca foi um bastardo ele sempre foi o queridinho da classe alta então ele também estava dentro de uma ideologia de classe do qual não conseguia sair então você tem que se colocar fora das classes e você só consegue isso se você de fato se colocar no fundo da sociedade se você for realmente não sai ninguém não sai ninguém que se colocar dentro então você vai dar que é dentro de alguma fecha não sai quem que sim também aumentar E aí